Segunda parte, capítulo 10 Ao encontro do mestre Às vésperas de sua partida em busca da gentilidade espanhola Recebe missiva amarga e triste de Simão Pedro Que estava vindo de Corinto Pretendia se estabelecer na cidade imperial por algum tempo Imediatamente Paulo providencia humilde casinha E a provém com a ajuda dos irmãos E na capital imperial O cerco aos adeptos do Nazareno Se apertava dia a dia Agora no reinado de Cláudio Se espalhara lendas sobre as práticas cristãs E em tudo o que acontecia Agora eram eles os culpados E a partir do ano 58 Os cristãos são levados ao circo E apresentados como escravos, revolucionários ou rebeldes E partindo para a Espanha Acompanhado de Timóteo, Lucas e Demas Visita as galhas, demorando-se em Tortosa Em Roma a situação continua a se agravar Com o perverso e odioso Tigelino O prefeito dos pretorianos Que acentua o terror entre os seguidores de Jesus As prisões já se enchem É quando, já se preparando para regressar a Éfeso João é preso, esbordeado e trancafiado Num dos cárceres imundos do Esquilino Onde vários cristãos diariamente São fervidos em azeite Tendo seus restos mortais lançados aos peixes Recorrem então a Paulo E enviando um mensageiro de nome Crescêncio Corre o mês de junho Quando Paulo, já em Roma Procura a Cássio Domício E novamente com a intervenção Da concumbina de Nero Popéia Sabina Em três dias O filho de Zebedeu é liberto Está abatidíssimo E Paulo faz com que João parta imediatamente E na manhã de 16 de julho de 64 A cidade de Roma é sacudida Por espantoso acontecimento Um incêndio de vastas proporções Que fora idealizado por Nero O filho de Agrippina Que assinalara sua passagem pela vida Com crimes indeléveis e odiosos Sendo mesmo de uma originalidade satânica Pretendendo com isso Criar uma nova cidade Em pouco tempo O pandemônio e a loucura Se generalizam O incêndio a tudo consome Já há uma semana E em público Nero chega até as lágrimas Prometendo auxiliar a todos Reergueria Roma E ainda mais Bela E mais Puniria os responsáveis É quando a multidão brada Cristãos as feras Sim, ali Nero Encontrara a solução procurada Sim, sobre os cristãos Deveria cair O seu gladio vingador E é noticiado Que o primeiro espetáculo público Se daria em agosto de 64 Determinando o reerguimento do circo Em caráter de urgência Porém, a primeira carnificina Se dá em grandes jardins Cheios de cruzes Postes e açoites Muita música E orgias deploráveis E logo terminando Essa primeira chacina Novas perseguições Pois necessitavam de mais vítimas Para o novo espetáculo Paulo sofre Todos regressaram para a Ásia Menos Lucas e Simão Pedro E em certa noite Reunidos em uma catacumba A orar E a ouvir Paulo Os guardas rompem No recinto E os cristãos recebem Ordem de prisão E já preso Paulo busca contato Com Acácio Domício Que o manda informar Que nesse caso Só apelando Pessoalmente Para Nero E em dia Previamente aprazado O apóstolo É colocado Na presença Do imperador Que se encontra Curioso Para saber Quem seria tal homem Que mobilizara Tantos De seus amigos Porém Porém se decepciona De que vosso setro Nos casos de triunfo Na tigelino Que guardas O circo de longe E após a festa Na inauguração Do grande circo Tal homem Deveria Desaparecer Para sempre E agora Em liberdade Apesar de confortado Apesar de confortado Paulo se sente Extremamente só Seus mais íntimos Colaboradores Haviam desaparecido Só reencontrando Lucas E ignorando Estar sendo seguido Busca a casa De um casal De confrades De nomes Lino E Cláudia Dedicados Servidores De Jesus E conforme A ordenação Do odioso Imperador As vésperas Da festa Paulo é preso Incomunicável É quando Orando com fervor E sentindo Brandas consolações É retirado Por seis homens Que o levam Aos cemitérios Da Via Ápia É quando No momento Da sua decapitação O secas De tigelino Lhe diz Lastimo Ter sido Designado Para este Feito E intimamente Não posso Deixar De lamentar Vos E Paulo de Tarso Ergue a fronte O quanto Lhe é possível E responde Sem hesitar Não sou digno De lástima Tende antes Com paixão De vós mesmo Porque morro Cumprindo os deveres Sagrados Em função De vida eterna Enquanto que Vós ainda Não podeis fugir As obrigações Grosseiras Da vida transitória O algoz Continua então Afitá-lo Com assombro E Paulo Notando a tremura Com que ele Empunha A espada Consita Resoluto Não tremais Cumpri Vosso dever Até ao fim E um golpe Violento Ofende-lhe A garganta Seccionando Quase inteiramente A velha cabeça Que se nevara Aos sofrimentos Do mundo Paulo de Tarso Cai redondamente Sem articular Uma palavra O corpo Ao quebrado Embola-se No solo Como O despojo Horrendo E inútil É quando Paulo sente Que mãos Suaves O tocam De leve Não sente Mais dor E ao tentar Se levantar Percebe Que alguém Se aproxima É Ananias Paulo De joelhos Chora Comprovando Agora A grandeza Do corpo Espiritual Estava Rejuvenescido Gamaliel Agora Vem lhe abraçar Paulo Se sente O mais ditoso De todos os homens E diz Só Jesus Me poderia Conceder Alegria Igual a esta E mal Acabara De o dizer Começam A chegar Velhos Companheiros De lutas Terrenas Amigos De outros Tempos Irmãos Desvelados Que lhe vinham Trazer As boas-vindas Ao transpor Os umbrais Da eternidade E Ananias O leva Agora Conforme Seu desejo A rever Os lugares De sua jornada E trabalhos Com Paulo Orando Com lágrimas De gratidão Ao Altíssimo Agora Como se o céu Se rasgasse Surgem Na amplidão Do espaço Três Vultos Que se aproximam Radiantes O mestre Ao centro Ladeado Por Estevam E Abigail E Abigail Agora Lhe toma As mãos Enquanto Estevam O abraça Num assombo De ternura E Emmanuel Termina Esta obra Narrando Paulo Quis lançar-se Nos braços Dos dois irmãos De Corinto Beijar-lhes As mãos No seu Arrobo De aventura Mas Qual a criança Dócio Que tudo Devesse Ao mestre Dedicado E bom Procurou O olhar De Jesus Para sentir-lhe A aprovação O mestre Sorriu Indugente E carinhoso E falou Sim Paulo Se feliz Vem agora Meus braços Pois é da vontade De meu pai Que os verdugos E os mártires Se reúnam Para sempre No meu reino E assim Unidos Ditosos Os fiéis Trabalhadores Do evangelho Da redenção Seguiram As pegadas Do Cristo Em demanda As esferas Da verdade E da luz Lá embaixo Jerusalém Contemplava Embevecida O dilúculo Vespertino Esperando o luar Que não tardaria Com os primeiros Clarões Vespertino Dez Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto